Cláudia Leite Cláudia Leite Cláudia Leite prazer nenhum tá aqui com você, Ivete. Mesmo porque eu engravidei, tive um filho e você não. Desculpa, meu amor. Você tocou dentro de mim com essa palavra. Não, não, não toquei dentro de você porque eu sou passiva de banca. Ah, desculpa, né? Mas deve estar estranhando. Caralho, a Ivete tá sem barriga, tá bem? O corseire que está aí embaixo e ninguém teria barriga. Olha, Cláudia, brigar a sorrar e a gente tem que retocar, tá? Não, meu amor, eu vou continuar cantando. Eu vou cantar extravasse ao vivo. E beijo na boca também, tô me sentindo fiel a tempo. Uh, 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 obrigado, obrigado, gente. Eu não sei. O pessoal é muito simpático de estação. Você viu que foi uh, uh, sozinha, pessoal. Não, teve gente que fez uh, 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 muito ruim. Foi isso. Agora, por que que tá acontecendo aqui no teu queixinho? Tá com cravinho, tá? Tá desagradável, Cláudia Leite, né? Só porque a Ivete tem barba. Mas só porque você sabe, porque eu sou Cláudia Leite, que eu... E você? Elegia é... Elegia é mais caro. Agora é Sarita. É mais barato. Mas olha só, gente. Ivete, eu tenho que bater a cabeça pra você. Que peito é isso? Eu agora eu tô na morda, eu sou it, eu sou louro, eu sou gostosa e moro em São Gonçalo. Aliás, eu nasci em São Gonçalo. Né? Você devia fazer Cláudia Leite. Cláudia Leite nasceu em São Gonçalo, bicho. Eu sou vizinha dela, bicha. Eu também nasci em São Gonçalo, mas tô aqui. Não consegui chegar a lugar nenhum. Só aqui mesmo. Você acha que ela vai te cumprimentar, viado? Uma bicha 10, destruída. Uma bicha K, cavalo. Eu sou cavalo, mas tem gente que me come de graça. E você, que tem que pagar 2 reais e 55 centavos. Também, bicha, eu não tenho um peru com um gogumelo igual o seu. A Rose, a Rose, a Rose falou que já comeu ela. Bicha, a piroca da Deserê é fininha aí em cima, ó, parece um gogumelo, a cabeça. Meu amor, meu amor, você tá atrasada. Eu não tenho piroca. Eu sou operada, meu amor. Eu tô operadíssima. Operei a fimose, viado. Isso que importa. E o que importa não é teu tamanho, e sim a profundidade. Você se aprofunda, vai entrando todo mundo. E você não sente. Que isso? Quem tá aí? Você não sente. Agora você diz que ativa, né? Digo não, não sei. A gente tá esquecendo que é Ivete Sancado e Cláudia Veite. Bom, não estamos onde está essa corda, tudo isso, você botar isso e você presa, tá? Quem é esse viado? Não, o que é ele? Com esse cabelinho grande. Caralho, gente, essa aqui? Gente, aquele cara do... Ah, doce, cabelo amor. Fofinha, só vou te dar duas chances. Fofinha, segura aqui. Não, tá parecendo saber quem carra bicho, né? Bate forte o tambor. Eu quero tiqui, tiqui, tiqui. Não, o que é isso? Tá parecendo a perna, aquela cantora, né? A perna antiga. É Fernando, antigo Fernando, não é isso? Mas enquanto você fala, eu fico aqui que eu vou conversar com o DJ que tem uma mala de 22 centímetros e meio. É, se vocês querem ver, você vai entrar no site do Saio Pimenta, www.salicoipimenta.com.br, que a gente tá lá, logo na beira página, a piroca do DJ. Não é isso, não? Praia pra Deus, praia. Meu colega tá ali sentado no barril, barril em cima de um barril, mas isso não, tá caçadinho, né? Vamos depois ali pra gira, aquele negócio ali, não, 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 não. Ali na pecaneta, se a caíca não tivesse nessa cocaí, eu pensei que fosse a caíca sentada aí, sabia? De boy. Gigantesca, né? Gracinha, fica à vontade aí, tá? Se quiser tomar alguma coisa, só ir lá, pegar a comanda, pagar e beber, tá? Fica à vontade. Bom, não, 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 não faz assim. Minha merda, né? Você tem que ir pra Nova Iguaçu? Foda-se. A Samara tem que ir pra Nova Iguaçu, ela tem que acabar o show. Ai, que chato. Enquanto isso, que ela tá aqui, eu vou contar uma piadinha pra vocês. Gente, eu vou contar um negócio. Eu fui musa do Jacarezinho. É, eu fui musa do primeiro carro e fui tombada. Para de gravar isso. Porque eu não desfilei, eu tô fugida do Jacarezinho. Eu tô no Morro da Providência, escondida. Para de guardar. Meu Deus. Nem posso pisar no Jacare. Cheguei lá, a escola já tava desfilando, eu tive que fazer uma louca. Vamos acabar a Estação Globo, né? Vamos agora pra Estação SBT. Vamos chamar então aquele menino pintosa. Qual o nome dele? O do Bonte de Companhia? O Gabriel, eu não sei o nome da galera. E o de... Gente, é muito engraçado aquele Bonte de Companhia. É Maísa, gente. Já ligou pra gente? Muito ruim, né? Eu lembro de você, como você, como eu vejo a Maísa, eu lembro de você. Vamos terminar essa porra desse show, que o de Cláudia Leite tava péssimo. Ainda bem que a música não funcionou. Bom, e assim chegamos ao final do nosso show. Recebam com muito carinho eles que participaram desse show de hoje. Com vocês? Com vocês? Com vocês? Com vocês? Com vocês? Com vocês? Tem alguém aí pra se chamar? Núbio Pinheiro! Vou aplaudir mais. Tuei Pinheiro! Olha, gente. Quem é essa bicha? Jurema Pinheiro. Que é a Núbia Pinheiro, o Sérgio Pinheiro, Jurema Pinheiro. Ó. Eu fechei. Você fechou a fábrica, ó. Vamos, aplausos da Fabiola Nitschera, incorporada com Pumagira das Sete Cruzeiradas. A gente acessa o site do Sal, já está no ar. www.sal.i.y.pimenta.com.br E fiquem por dentro da programação. Tem várias coisas. Tem chat ao vivo. Vocês entram lá e conversam com a gente. Não, comigo não, meu amor. Comigo eu estou sempre preocupada. Se alguém for conversar comigo... Oh, meu! É hoje! Não tá. Sábado. Não sai pimenta agora. São maravilhosos. Não, não tem conversa comigo não, meu amor. Porque eu estou tão ocupado. Agora que eu fiquei solteira, meu amor. Eu estou dando para qualquer um. Agora importa quem quer comer, né, meu amor? Ah, para, gente. Para com isso, tá? Eu sou bonitinha, sou gostosinha. Mas eu não dou para qualquer um, não. Só dou para todo mundo, tá? Mas com camisinha. Se eu não tiver camisinha, usa o saco do Manabara. Mas o meu sonho é fazer minha penetração dupla. Porque eu não peito mais. Eu vou Sérgio. Que lindo, né? Eu imagino as pessoas acessando o YouTube e vendo isso. Imagina. A pessoa vomitando no computador. Ai, mas eu faço uma cara bem sexy na câmera, assim. E a piroca desse tamanho tem que fazer linha. Aí eles tem que ser... Você quer que eu tire tua cinta? Samara Rios! E esse talento, essa pessoa maravilhosa, Samara Rios. Obrigada, gente. Quando começou o Saia e Pimenta, há muito tempo, há dois anos atrás, não tinha esses estrobos. Eram esses aqui, ó. Aí fomos evoluindo. Se vocês perceberem, já mudamos a cara da boate, já pintamos o dedo para o preto. E aumentamos os estrobos. E a nossa próxima obra vai acontecer em 2015. Aguardem. Os abraços para a Desi Rê e Samara Rios! Vamos lá amanhã, bebê e neném na casa, hein! Obrigada, gente.